Fala, gurimitos! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e vamos para mais uma review de Sword Art Online Alicization. Já vai se inscrevendo no canal, deixando o like e sem mais enrolações, bora pro vídeo! O episódio começa com Kirito e Yujiro prestes a iniciar o combate contra o Eldri. Yujiro fala que já tinha ouvido falar desse nome em algum lugar. Kirito o interrompe, começando a bolar uma estratégia para vencer o cavaleiro. Kirito começa a se armar então com as suas correntes. O cavaleiro, vendo que eles usariam correntes como armas, em vez de usar a sua espada, ele usa um chicote. Kirito diz para Yujiro não se preocupar, pois enquanto eles mantivessem distância, não teria problema algum. O que eles não contavam é que o chicote era capaz de se expandir e acerta brutalmente o Kirito, que consegue bloquear com suas correntes, infelizmente as danificando muito. Kirito e Eldri começam uma disputa de poderes de artes sagradas, o que é bem legal. E na fumaça gerada pelo choque dos poderes, Kirito avança, mas é golpeado pelo chicote. Ele fica à mercê do inimigo, até que aparece Yujiro! Mas seu golpe também não tem sucesso e é arremessado. Kirito aproveita e... Ele consegue ferir um pouco o cavaleiro, e os dois ficam numa disputa segurando a arma um do outro. Nesse momento, Eldri começa a falar que estranhamente o estilo de Kirito parecia familiar. Kirito fala que provavelmente ele tem enfrentado um espadachim de Selurti, mas Eldri diz que é impossível, pois ele havia sido invocado há um mês pela capital. As correntes entre os dois se quebram, e Yujiro por trás tenta atacar. Porém o cavaleiro invoca sua técnica secreta, fazendo seu chicote virar uma serpente, que ataca ferozmente o Yujiro. Quando Eldri estende sua espada para Yujiro, ele começa a se lembrar de quem era Eldri. Ele era o espadachim representante de Lorangarte do Norte, e o vencedor do campeonato de unificação dos quatro impérios. Eldri Yusenburgo. Eldri não sabia de nada que o Yujiro falava, e nesse momento, ele entra em colapso. E de sua testa aparece um tipo de cilindro roxo. Kirito se pergunta se era por causa daquela coisa que Alice perdeu as memórias e mudou de personalidade. O cilindro começa a voltar, até que Kirito pede para Yujiro dizer mais coisas sobre Eldri, o que faz o cilindro sair mais e mais. Porém, antes que pudesse prosseguir, uma flecha acerta o pé de Kirito. Era um cavaleiro vermelho que voava num dragão. Ele diz que não os perdoaria por tentarem fazer um cavaleiro da integridade perder sua graça. Então ele começa a caçar os dois. Kirito e Yujiro começam a fugir, até que o cabelo do Kirito se move e diz para seguir pela direita? Ok, né? Aí uma fenda aparece, e alguém os chama para entrar. Os dois entram, e a porta é selada. Uma pequena mulher os recebe, e diz que eles estão dentro de uma catedral, mas não estão ao mesmo tempo, pois aquele espaço não se podia entrar a menos que ela permitisse. Ela os leva a uma biblioteca, onde está registrado tudo na história daquele mundo. Sua cultura, os comandos de sistema, tudo o mesmo. Ela se apresenta como Cardinal. Ela costumava ser a reguladora daquele mundo, mas agora ela era a única bibliotecária daquele mundo. Cardinal destrói as algemas de ambos, e diz para Yujiro se secar no banheiro. Mas o esperto queria um rango. E a Cardinal disse basicamente, relaxa, que vai ter meu garoto, vai ter. Assim que Yujiro sai, a Cardinal revela que na verdade, todos os documentos ali foram fabricados pela pontifícia da igreja de Axioma. A pontifícia seria algo como aquela que tem a autoridade suprema dentro daquela religião deles. Kirito fica surpreso, então não existem deuses naquele mundo? Todos os mitos que os habitantes de Underworld acreditavam, não passavam de propaganda enganosa da igreja de Axioma. Kirito descobre que ela não era uma habitante daquele mundo, e sim um sistema cardinal, um programa autônomo que regulava aquele mundo. No entanto, Kirito fica surpreso, pois até onde ele sabia, nunca teve um sistema cardinal com interface antropomórfica, ou seja, humana. Eles vão comer, e ela começa a explicar as coisas. Primeiro, ela revela que ela não é uma supervisora, ela só podia controlar as coisas dentro daquela biblioteca, e ela não podia contatar o mundo exterior. Ela começa a explicar o início de tudo, há 450 anos atrás, quando os quatro primeiros funcionários da Raph cuidaram das primeiras IAs. E eles ensinaram tudo, como sobreviver, plantar, entre outras coisas. Mas um deles era antiético, e ensinou aos seus descendentes o desejo por poder. Basicamente, sendo a linhagem dos atuais nobres do mais alto escalão, inclusive a Pontifice, que também é a supervisora do sistema. A Pontifice se chamava de Administradora, e de certa forma, ela era a irmã gêmea da cardinal. Ela começa a contar a história da Administradora. Quando o primeiro casamento político entre duas famílias nobres foi feita, dessa união surgiu uma garotinha chamada Quinella. Ela ficou responsável por pesquisar as artes sagradas. Ela começou a aprender de como funciona o sistema, onde ela começou a caçar para aumentar as suas habilidades. Fazendo, entre aspas, milagres, pois ela era a única que possuía essa tal habilidade. Começando a ser venerada pelo povo, como uma espécie de filha de Deus. Ela subiu ao poder, e para controlar a população, ela criou leis que impossibilitariam qualquer um a chegar no mesmo nível que ela, como proibir a caça e o homicídio. Anos se passaram, e ela termina de escrever o Código de Tabus, onde ela mandou ser distribuída por todo o povo. Mas quando ela se viu, estava totalmente velha. Mais e mais tempo se passava, e ela já estava à beira da morte. Até que Quinella conseguiu acessar a lista completa de comando de sistema. Com esse poder em suas mãos, ela se rejuvenesceu, e parou seu envelhecimento. Mas Quinella não estava satisfeita. Ela não queria que surgisse alguém com o mesmo nível de autoridade que ela. E nem mesmo, ela tolerava o sistema cardinal. Então, ela bolou um comando que lhe daria a autoridade de sistema cardinal. Mas em vez disso, ela acabou se fundindo ao mesmo. Ela havia deixado de ser humana. Ela agora era tanto uma mandante, como uma supervisora. Ela era a administradora daquele mundo. Guri Mitos, eu gostei muito desse episódio, e eu achei muito legal a batalha de Kirito e Yujo vs. Weldry. Essas batalhas alternativas sempre me deixam empolgado. Mas fora isso, muitas revelações. E eu achei mega interessante a história da Quinella. Eu só não entendi muito bem como a menininha era o sistema cardinal, mas a Quinella também é. Isso me bugou um pouco. Se vocês souberem, por favor, expliquem aqui nos comentários. E eu só quero ver agora como nossos heróis vão derrotar esse vilão, que praticamente controla o mundo de Elisabethon. E bom, agora ficou evidente o porquê que sempre aparecia aquela cara quando alguém fingia alguma coisa. Basicamente era o sistema cardinal que basicamente era ela. Ela praticamente sabia quando alguém cometia um delito e fazia suas interferências. E também ela é a garotinha que aparece na abertura e apareceu lá naquele primeiro episódio. Tá tudo escalecido. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like gostoso, aquele like maroto. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem com todos que vocês puderem. Grupos de Facebook, na Mino, onde vocês quiserem. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! E aí Esta é a corrente de André. Se estiverem prontos para morrer, ataque!